Olá, esse é o FreakTV e o assunto de hoje são 10 situações em que o canibalismo e o vampirismo já foram usados na medicina. O número 10 é o pó de múmia. Na Idade Média, o pó de múmia era uma droga popular em toda a Europa. Múmias, ou o pó delas, eram importadas do Egito. Os cadáveres eram esmagados e transformados em um pó que, quando ingerido, acreditava-se ser capaz de curar um grande número de doenças. Doenças essas, tais como erupções cutâneas, constipação e paralisia. Muitas pessoas no Oriente Médio costumavam misturar o pó de múmia com manteiga e, então, ingerir como remédio. Por volta de 1800, o uso de múmias tornou-se tão prolífico que o governo egípcio aprovou leis sobre a venda de parentes mumificados para os comerciantes. Número 9, sangue de gladiador. Os gladiadores da Roma Antiga possuíam vidas brutais e curtas. Eles lutavam nas arenas sobre as zombarias e aplausos da multidão, que desejavam apenas assistir às terríveis mortes dos gladiadores. No entanto, algumas pessoas que participavam dos eventos estavam lá por outro motivo, para capturar o sangue dos gladiadores mortos. Esses espectadores acreditavam que se bebessem o sangue de homens fortes e mortos como os gladiadores, eles absorveriam a sua vitalidade e ganhariam alguma força semelhante à maneira que acreditava-se que vampiros se renovam após beber o sangue humano. Número 8, líquen de cadáveres. No período medieval, as pessoas consumiam o líquen, que crescia sobre os crânios dos mortos, ou seja, fungos. De acordo com a tradição, era preciso coletar o líquen, o fungo, diretamente do crânio de soldados mortos. Eles, então, eram raspados dos crânios, secos e em pó, e em seguida eram transformados em um elixir. Grande parte do remédio da época medieval possuía relação com magia. Por exemplo, o coração em pó era consumido para corrigir problemas cardíacos. Já no caso do líquen retirado dos soldados, acreditava-se que eles eram capaz de curar magicamente ferimentos graves. Número 7, cura através da carne humana. De acordo com uma receita escrita no século XVII por Johann Schroeder, um farmacologista alemão, você precisa do corpo de um homem avermelhado que teve uma morte violenta para curar tudo o que está doente em você. O corpo tem que ser deitado ao luar por uma noite inteira e mais uma noite antes de se cortar a carne dos ossos. A carne do homem deve, então, ser coberta de mirra e alói e embebida em vinho por alguns dias. Depois que o homem foi cuidadosamente marinado, as tiras de carne devem ser penduradas para curar, e só, então, serem consumidas e curarem todos os seus males. Número 6, as gotas do rei. Diferente do que alguns imaginam, não eram apenas mais pobres e ignorantes que faziam o uso de tais medicinas macabras. Havia um elixir chamado gotas do rei. Era algo que Charles II da Inglaterra consumia regularmente para manter-se saudável. Ou, ao menos, era nisso que ele acreditava. A receita custou ao rei uma enorme quantia de 6 mil libras e incluiu um processo para destilar crânios humanos em um elixir. Os crânios usados para o elixir vieram de coveiros que cavaram os ossos na Irlanda. Esses foram esmagados e transformados em uma mistura alcoólica que Carlos II frequentemente bebia. Número 5, a cura para a velhice. A humanidade sempre buscou maneiras de renovar a sua juventude. Um desejo que levou a remédios absurdos ao longo da história. No século XV, Marcílio Ficino, um padre italiano, recomendou beber sangue para superar os efeitos da velhice. Ele afirmou que os idosos poderiam recuperar a sua juventude bebendo o sangue fresco de um jovem que morreu saudável. Olha o absurdo. Essa forma de vampirismo, que era usado como medicina, tem sido revisitada repetidamente ao longo dos séculos. Às vezes como uma cura para a velhice e outras vezes como uma cura para a tuberculose. Número 4, crânio e melaço. Acredita-se que um pai faria qualquer coisa para curar e salvar um filho. Até mesmo induzi-lo ao canibalismo, se necessário. Um exemplo é o caso em que relata-se que um pai misturou o crânio humano esmagado de uma jovem mulher e melaço. E alimentou sua filha epilética com a bizarra mistura. Acreditando que ela seria curada. Em uma última análise, ele relatou que não obteve efeito sobre a epilepsia de sua filha. Isso aconteceu em 1847. Número 3, sangue de decapitações. À primeira vista, pode parecer que as pessoas que ficavam mais próximas do andaime durante as decapitações, estavam ansiosas para ver a morte dos condenados. No entanto, esse não era o caso na Dinamarca. Os epilépticos muitas vezes ficavam no patíbulo, com os copos na mão, esperando para capturar o sangue jorrado dos condenados, para então bebê-lo. Eles acreditavam que o sangue de uma vida encurtada iria curá-los de sua epilepsia. Número 2, sangue de jovens. As pessoas no passado acreditavam que ao beber sangue de um jovem morto, ganhariam todos os anos de que tal jovem foi privado o restante da vida dele. E por isso que o sangue de um velho não possuía valor medicinal, pois não haviam anos restantes o bastante no sangue de idosos. No entanto, beber o sangue dos jovens em seu leito de morte já não surtia efeito, como por exemplo no caso do Papa Inocêncio VIII. Quando ele estava morrendo em 1942, os médicos sangraram três meninos até a morte para tentar salvar a vida do Papa. O Papa bebeu o sangue como remédio, porém isso não o salvou. Número 1, coração humano pulverizado. A necessidade de consumir certas partes do corpo era baseada em superstições. O coração, por exemplo, representava força nessa simbologia. Portanto, se um paciente comesse um coração humano, ele ganharia então força a partir dele. Um pregador particular, o britânico John Keog, escreveu uma receita utilizando um coração humano pulverizado em 1700. O objetivo do medicamento era se livrar da tontura e, portanto, melhorar a força do corpo. Os pacientes eram orientados a tomar o remédio cardíaco de manhã com o estômago vazio. Comenta aqui embaixo em qual dessas situações você achou mais bizarro o uso de canibalismo e vampirismo? Se tem algum que não é bizarro, né? Deixe seu like, compartilhe esse vídeo, nos ajude a chegar a 300 mil inscritos. Comenta aqui embaixo, tá bom? Não deixe de comentar. Por enquanto é só e até mais.